Música Não, também não. Tá aqui comigo. Vai, vai. Caio ali. Tem neblina chegando. Está no telhado. Tá no chão. Deu o bem. Macei, matei. Não, mas é só brincadeira Tem cara aí? Combinado Sai em baixo já Atenção Sai em baixo Sai em baixo Sai em baixo A equipe está na zona 5 Fica eliminado Cara, eu matei o cara, a morte não veio pra mim Veio pra mim Sai em baixo Eu deixei eliminado Sai em baixo Atenção 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 é o cara mear mandando granada de luz oi 3